Olá amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. No vídeo anterior dei início a um novo projeto, uma fonte de alimentação para usar em minha mesa de luz. Na verdade terminei o circuito, mas como o transformador tem mais saídas, resolvi completar o circuito, tornando a fonte mais dinâmica para testes. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Comecei separando as trilhas de condução que eu usei no circuito anterior. Este novo circuito será independente. Como no primeiro, terei que fazer cortes e furos conforme o necessário, já que estou improvisando. Esta peça é uma ponte de diodos. Uma ponte retificadora. Comecei soldando ela. A segunda peça que fixei foi o capacitor eletrolítico. O dissipador de temperatura é importante para quando for exigido da fonte uma maior corrente. Vou usar dois reguladores de tensão 7812 para uma saída retificada de 12 volts. Eles são ligados em paralelo. Nesta parte do circuito, vou usar a saída de 22 volts do transformador. Aqui estou soldando ela. São os dois fios amarelos. Esta peça é um regulador de tensão 7805. Será para uma saída regulada de 5 volts. Como fiz com os de 12 volts, vou ligá-los com fios ao circuito. Tchau. 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 Para alterar e mudar a voltagem de saída, vou improvisar com esta chave. Tchau. 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 Vou acrescentar um LED. Vou ligá-lo a saída de 5V. Vou ligá-lo a saída de 5V. Tchau. 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 O circuito está pronto. No próximo vídeo vou criar uma estrutura para fixação, uma caixa. É mais fácil de entender o que foi feito analisando o desenho. É um projeto feito no improviso, com sucata. Mesmo assim vai ficar bom. Espero que tenha achado interessante. Muito obrigado a todos. Um salve para... Ajude o canal, curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.